Respeitável público, aqui temos o confronto entre a imobilidade e o capital. Prefiro acreditar que o amor existe, que não é só uma simples palavra. Se isso te tranquiliza. Anda-se pelas ruas e o que se vê? É só pobreza, fome, violência? Não se tem mais no que acreditar. Talvez por isso as pessoas se escondam no casamento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti